Olá, eu sou o Baruque Magno, crioplaxista, e mais um vídeo para você, dessa vez ensinando como se tratar de retificação lombar, tá certo? O paciente está com retificação lombar, o certo é ter uma lordose aqui, mas está um pouco retificada, está um pouco reta, e isso está causando alguns problemas, por exemplo, está atingindo até o nervo ciático dele. Então vamos lá, vamos ao procedimento. Então aqui está retificado, tem que fazer o que? Fazer com que fique mais curvado, e fazendo a lordose, que é a curva normal da coluna. Mas primeiro eu vou ajustar aqui, ajustar aqui a região sacra, de qualquer forma influencia aqui. Eu seguro aqui, bem no oscilíaco, você vai sentir aquele ossinho aqui, tem um buraquinho, em cima aqui na coluna tem um buraquinho aqui, tá? Região sacra aqui, aí você mais acima um pouquinho, ó, já na cristilíaca, você coloca a sua mão aqui, ó, sua mão, tá? O calcânio da mão, assim, e do outro lado, tá? E você fazer o movimento para baixo, ó, para o lado da maca, tá? Pede para o paciente inspirar, inspira, solta a expiração, o ar pela boca, no final você, ó... Ok, ajusta. As duas mãos são ativas, ó, as duas de vez, ó, ok? Isso aqui, ó, aperta e solta, tá bom? Aí eu vou pedir para ele ficar agora de lado, para sentar, fique de lado, por favor. De lado. Levanta aqui, ó, isso, vai sentando, beleza, beleza, então. Levanta um pouquinho, por favor, para a gente chegar à maca um pouquinho para cá. Beleza. Agora eu vou pedir, ó, chegue para cá, chegue, senta, senta, ok, chegue mais um pouquinho para cá, beleza. Agora jogue sua perna esquerda para cá como se fosse, é, sentar numa moto ou num cavalo, jogue toda a mão, não, a perna toda. Isso, 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 tá doendo alguma coisa? Beleza. Então aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, não, coloca o braço aqui, isso, a mão aqui, a outra aqui, atravessa aqui a barriga, tá bom? Você deve pegar aqui, ó, acima do pulso, não pegue aqui, senão você machuca, porque você vai puxar assim, você vai machucar, tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, com o calcane da mão, eu vou rotacionar aqui ele e vou empurrar, empurro lá, empurro para frente, tá certo? Tá dando para ver direito aí, Anderson? Dá para ver direito? Então, ó, primeiro eu quero saber se ele tem, eu já sei, tá, mas para vocês fazerem o mesmo procedimento. Sente alguma dor aqui, na clavícula, no ombro, beleza? Esse problema aqui já tá pronto, beleza, então. Então eu vou poder fazer tranquilo, então, ó, eu movimento ele e fico assim, ó, rotacionando, rotacionando, para relaxar. Depois, ó, um, dois, três. Ó, ouviu o estalido aí? Deu para ouvir, beleza. O outro lado, agora, essa mão vem para cima, tá? Esplante o trapézio, isso, pronto, beleza, então. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Eu seguro aqui, ó, no meio, né? Aqui, coloco a mão no meio da lombar. Na L3 aqui, ó, o calcane da mão, no meio da lombar. Aqui, ó. Um, dois, três. Ó, ouviu de novo? Maravilha, pronto. Esse ajuste serve para retificação. Tá bom, agora eu vou pedir para ele deitar, novamente, ficar de lado. E deita em decúbito ventral, de barriga para baixo, pronto. Fica assim, coloca o cotovelo assim, isso, a mão no queixo, pronto. Isso aqui a gente chama beira da piscina, né? Por que isso? Aqui eu vou ensinar para ele a fazer todo dia, antes de você ir dormir. Você faz isso e conta um minuto, tá certo? Um minuto. Para ir fazendo aqui a lordose, ir fazendo a curva, tá certo? Para ir melhorando a retificação. Ele faz isso todo dia, por algum tempo. 10 dias, 15 dias, ele está fazendo o tratamento. Ele vai precisar aqui, ó. É uma pessoa jovem, forte, atleta, MC, dança Blake e tal. Então, ele tem uma boa flexibilidade, uma boa musculatura, né? Uma pessoa sedentária. Então, 5 sessões resolvem o problema dele. E ele passa uns 10 dias fazendo isso aqui, ó. Que eu chamo de beira da piscina. Para ir formando a curva da lordose normal da coluna. Beleza, então? Fique à vontade, por favor. Aqui é o MC Wesley, beleza? Ó, eu quero agora te pedir o seguinte. Você gostou desse conteúdo? Então, curta, compartilhe, deixe o like. É importante que você faça isso. Além de incentivar eu produzir um conteúdo melhor, sempre melhor para você. Eu tenho esse feedback para saber como você está, como eu estou fazendo e se você está gostando, tá bom? Além disso, a plataforma entende que é relevante e vai distribuir para muito mais pessoas. Lembre, foi bom para você e deve ser bom para o seu próximo. Beleza? Então, até o próximo vídeo.